Bem Mais TV Edis oferece Dia 20 de novembro é um dia especial. É o dia do técnico em contabilidade. Agradecemos a vocês que, com dedicação e precisão, mantêm a ordem financeira e nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Seu trabalho é essencial e digno de reconhecimento. Parabéns pelo seu dia. Continue brilhando e fazendo a diferença. Feliz dia do técnico em contabilidade. A data comemorativa na Bem Mais TV tem o oferecimento de Bem Mais TV Edis, a plataforma de anúncios para pessoa física e pequeno empreendedor local.